Olá pessoal, muito boa tarde para você que se liga aqui no blog Alain Gonçalves Agora são 13 horas, 1 hora da tarde desta quinta-feira, hoje dia 9 de dezembro de 2021 Falamos ao vivo aqui da Beira Rio, próximo aqui da sede da CEDAI Aqui no centro de Bom Jesus Itabapuana Estamos com imagens aqui do Rio Itabapuana que alterou bastante Devido a chuvas que vem caindo na região do Caparaoca, Pixaba No final do dia, inclusive, nós vamos estar falando aqui com o Bombeiro Júnior Que é o secretário de Defesa Civil do nosso município, coordenador de Defesa Civil, melhor dizendo E as imagens que temos do Rio Itabapuana é essa alteração aqui Que já preocupa algumas pessoas, já preocupa a população ribeirinha Que mora próximo do Rio Itabapuana, em Bom Jesus do Norte também Em Bom Jesus Itabapuana, o Rio está bastante alterado É as águas das chuvas que vem caindo na região do Caparaoca, Pixaba E ainda há previsão de chuva forte, até no próximo domingo Devido a um cicrone subtropical que chegou aqui na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo Em vários estados aqui da região sudeste Olha, a previsão é de mais chuvas Você está vendo aí, previsão de mais chuva Tempo bastante fechado, principalmente lá nas cidades da região do Caparaoca, Pixaba Coaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço E também em Alto Caparaó, lá no Caparaó Mineiro As imagens do Rio é essa que a população está vendo Aqui no blog Alain Gonçalves, agora uma hora e um minuto Desta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, pessoal Então, portanto, o Rio Itabapuana está chegando na marca de um metro e cinquenta centímetros Um metro e cinquenta centímetros na medição da ponte Aqui no centro de Bom Jesus do Itabapuana Um metro e cinquenta é uma marca que já preocupa moradores aqui de Bom Jesus do Itabapuana Um metro e cinquenta devido às alterações do INEA e também da ANA Agência Nacional das Águas, o Rio Itabapuana então está a setenta centímetros Da cota de transbordo que passou de um e cinquenta para dois metros e vinte E na ponte o Rio está marcando um metro e cinquenta centímetros, pessoal E nós estamos com imagens aqui do centro da cidade mostrando o Rio Itabapuana já bastante alterado A gente vai dar uma percorrida aqui pela beira Rio Um abraço a todos e todas que estão chegando aqui em nossa live Eu peço a você que compartilhe No final do dia nós vamos estar conversando com o coordenador de defesa civil Nosso amigo Bombeiro Júnior, o Pastor Júnior Vai falar conosco no final do dia Ele vai dar as informações aí se esse rio vai continuar subindo Pois devido à previsão de chuva até o próximo domingo Como todo mundo já sabe, choveu no Caparaó Na cidade de dois do Rio Preto, Divino, São Lourenço, Guaçuí, São José do Calçado As águas acabam vindo para Bom Jesus do Itabapuana E o rio está aí com um metro e cinquenta A gente está indo aqui para o centro, em direção à ponte Para mostrar para você, a gente já vimos aqui, temos foto da medição do rio ali na ponte Mas vamos mostrar para você nessa transmissão ao vivo aqui do Broga Lão Gonçalves Quero desejar aqui uma boa tarde para o Edir Silva E também para a Esté Bartolazzi Ela está ligada com a gente É em Itaperuna, o Edir também está em Itaperuna, né? Está acompanhando aqui o trabalho do Broga Lão Gonçalves São as imagens aqui Diretas da Beira Rio Rio Itabapuana alterado Com um metro e cinquenta Neste início de tarde, né? Neste início de tarde O Rio Itabapuana Com um metro e cinquenta Ficando A setenta centímetros Da cota de transbordo Boa tarde a todos e todas que estão chegando Sejam todos bem-vindos aqui Na transmissão do Broga Lão Gonçalves E a gente vai continuar acompanhando No final do dia a gente vai ter informação Se esse rio vai continuar subindo Ou se ele vai abaixar Apesar que tem as previsões de chuva Para toda a região do Caparaó Vamos aqui ainda Na Beira Rio Nessa transmissão ao vivo Que estamos aqui Em toda a rede do Facebook do Broga Lão Gonçalves A galera do Rafinha aqui Almoçando Ligado no Broga Lão Gonçalves Mas olha só pessoal Aqui na Beira Rio Um metro e cinquenta É a medição de momento Agora são uma hora E quatro minutos Um e quatro da tarde Olha aqui pessoal Na ponte A medição de momento Um metro e cinquenta Nessa medição da ponte A previsão da internet Vem enganando muita gente aí Mostrando Vamos aqui para um outro ponto Buscar mais imagens para você Que está acompanhando E a nossa preocupação pessoal Não é tão somente com a alteração E sim com as chuvas Que segue caindo Que segue caindo Na cidade da região Que é o coordenador Mas ela tem acontecido Para você mostrando a alteração do Rio Aqui está ainda mais o nosso Rio E se existe algum risco de enchente Para a nossa cidade Tudo isso você vai saber No final do dia No Broga Lão Gonçalves Uma boa tarde a todos Qualquer informação A gente volta ao vivo aqui para você